Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal, o Criatório Chakra das Flores. Eu sou Ayrton e no nosso vídeo de hoje nós vamos mostrar o nascimento dos ovos que a gente colocou aqui na chocadeira, dos frangos, galo, galinha, a gente não sabe o que é, da raça cara de palhaço. Então são ovos que a gente pegou do nosso galo que nós temos lá no fundo, que vocês já conhecem, e das suas duas namoradas. Então a produção nossa aqui do Criatório Chakra das Flores, a gente pegou os ovos deles e a gente colocou aqui na chocadeira e hoje começaram a nascer os pintinhos. É claro que além desses ovos tem um ovo, se eu não me engano, que é aquele que está separadinho ali que vocês estão vendo, que é do nosso galo Susssex, aquele galo branco bonito com preto. Então acompanhem o nosso vídeo de hoje, que vai estar muito bacana. Então o que acontece pessoal? Como vocês já viram em outros vídeos, a gente espera o pintinho nascer, e nós já temos um aqui que nasceu praticamente, já está quase saindo da casquinha ali. Aqueles outros quatro ovos lá no fundo também são da raça cara de palhaço, eles são pretinhos. E esse aqui é do nosso galo Susssex lá. Depois que eles nascem, a gente deixa um tempo aqui para eles se fortalecerem um pouco. Aqui é quentinho, né? Na média dessa temperatura aí, não passa disso também. Depois a gente tira o pintinho daqui, porque aqui ele fica muito mal acomodado, né? Em cima desses ferros, dessa plataforma aí. E a gente traz ele aqui para o nosso aquário. A gente tem um aquário, então tem uma lâmpada que fica bem quentinho. A gente acabou de ligar a lâmpada. Ali a gente tem um termômetro para controlar mais ou menos a temperatura. É claro que quanto mais perto eles chegarem da lâmpada aqui, mais quentinho vai ser. E se eles estiverem com calor, eles podem se afastar. E daí a gente deixa ali o comedouro, o bebedouro. E aqui eles ficam uns dois dias mais ou menos, para depois a gente levar eles lá para o nosso pinteiro, que também vocês já conhecem, mas que a gente vai mostrar para vocês toda essa transição. Nós temos esse pintinho, como eu falei, que já está nascendo. Ali atrás a gente já tem mais ovos que estão quebradinhos, mais uns dois, se eu não me engano. E os outros devem estar nascendo hoje ou amanhã. E a gente vai mostrar tudo aqui no nosso vídeo. Aqui a gente resolveu, para aproveitar esse vídeo e mostrar para vocês como está a nossa marreca Cleusa. Cada vez maior, mais linda. Lá no fundo do vídeo vocês veem que tem os marrequinhos novos, também estão enormes. E aí a marreca Cleusa dando um banho na gente, um show de banho. Então ela gosta muito de tomar banho e limpar as penas. Cada vez mais linda, mais fofa. Tem dias que a gente pega ela no colo, conversa com ela. Está um amor a nossa marreca Cleusa. Muito linda demais. Um marrecão enorme, muito fofo. E aqui estão os nossos marrecos da raça Roen. Os mais picorruxinhos, que na verdade já estão enormes também. Então eles estão todos juntos aí na baia, todos se dando bem. E eles também adoram uma água. Aí só tem quatro, mas tem um que está por água. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O último ovo dos pintinhos de cara de palhaço já está todo quebradinho e seguidinho o pintinho já vai sair e depois então para finalizar o vídeo a gente mostra para vocês todos os pintinhos como eles estão bem bonitinhos acompanhem Música Música O último pintinho cara de palhaço nasceu agora a gente vai colocar ele ali no outro recinto no nosso aquário onde estão os outros pintinhos que já nasceram Música e os outros estão aí todos bem ativos bem espertos todos sadios e agora chegou o último irmãozinho aí que vai se aquecer junto com eles em seguidinha já vai estar sequinho agora eles se reúnem e ficam todos juntos e daqui uns dias quando todos eles estiverem comendo um pouquinho maiores mais fortalecidos a gente vai levar eles lá para o pinteiro um espaço bem maior que eles podem caminhar eles podem ficar na lâmpada ou ir para o outro lado onde não tem lâmpada daí eles se movimentam muito mais isso depois futuramente a gente mostra para vocês também Música Esse foi o nosso vídeo de hoje mostrando o nascimento dos nossos pintos da raça cara de palhaço é claro que ali no meio tem um perdido que é um pinto da raça sossex que eu vou mostrar para vocês que ele é todo branquinho amarelinho mas os outros são pintos da raça cara de palhaço do nosso galo cara de palhaço com as suas duas namoradas então elas já estão colocando ovos galados e a gente fez um teste colocou na chocadeira e os pintinhos estão aí então a gente agradece muito a atenção de todos por assistirem esse vídeo e até o nosso próximo vídeo daí a gente vai mostrar outros assuntos importantes que a gente tem certeza que vocês vão gostar vou finalizar mostrando como é que eles estão ali no nosso aquário aquecido lembrando que o branquinho o amarelinho ele é filho do galo sossex com a mulher dele com a namorada dele aquela galinha sossex e os outros são todos cara de palhaço um mais lindo que o outro o que o outro vem do galo sossex e o outro o que o outro ele é filho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma